Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, essa é a hora que os mineradores comemoram. De uma forma inédita, um minerador de Bitcoin da Venezuela conseguiu recuperar mais de mil equipamentos apreendidos no mês passado pelo órgão do governo que regula a mineração no país. A Sunacrip, Superintendência Nacional de Criptoativos, segundo o portal da notícia, a juíza do Supremo Tribunal de Justiça intercedeu em favor da empresa Sierra Moros, que entrou com um processo contra a Sunacrip após o minerador do grupo perder 12 máquinas anti-miner S9 e S9I e mais 1.624 outras máquinas em uma apreensão. De acordo com os advogados, os funcionários do órgão regulador desrespeitaram uma série de obrigações durante a ação e violaram flagrantemente o direito de defesa. Eles descreveram que a Sunacrip, membros da polícia venezuelana, fizeram uma fiscalização de duas empresas vinculadas à Sierra Moros para manutenção de seus equipamentos e decidiram apreender os equipamentos alegando que as atividades violavam o sistema integral de criptoativos. No entanto, o órgão não especificou durante a operação quais regras os mineradores estavam violando nem o local para onde os equipamentos seriam transferidos. A denúncia também descreve que os reguladores da Sunacrip não seguiram os parâmetros legais. Os mineradores deveriam ter um prazo de 15 dias para entregar toda a documentação que comprovaria a origem dos equipamentos. No entanto, as autoridades ignoraram o prazo e fizeram o confisco direto das máquinas. O órgão regulador supostamente proibiu os mineradores de recolher a documentação no mesmo dia por razões de segurança e proteção do relatório de fiscalização. Por causa da série de infrações ao processo legal por parte da Sunacrip, o tribunal ficou do lado dos mineradores e anulou provisoriamente as decisões dos reguladores. Deste modo, todos os equipamentos devem ser devolvidos aos proprietários enquanto tramitam uma investigação separada para verificar se, de fato, a empresa está em conformidade com a regulação interna para minerar Bitcoin legalmente na Venezuela. Embora os mineradores tenham conseguido os equipamentos de volta, a decisão do tribunal informa que a empresa não deve realizar a atividade de mineração até que a investigação termine e a Sunacrip emita uma nova autorização. Essa não é a primeira vez que as autoridades venezuelanas são confrontadas pela apreensão irregular de equipamentos. Em setembro, mineradores denunciaram que policiais estavam confiscando suas máquinas em inspeções que não contavam com a participação de um representante da Sunacrip, como determina a lei. Na ocasião, os policiais foram instruídos a interromper esse tipo de ação ou poderiam pegar de 3 a 5 anos de prisão. Se o material foi útil, curte o vídeo, compartilha, ative o sino de notificações e muito obrigada!